A CIDADE NO BRASIL Quem tá feliz não maltota bicho, não Quem tá feliz não destila veneno Quem tá feliz não te põe pra baixo Quem tá feliz não te escracha Quem tá feliz vai te incentivar Quem tá feliz também te quer feliz Quem tá feliz tenta te ajudar Gente feliz não enche o saco Gente feliz não enche o saco Gente feliz não enche o saco, não Quem tá feliz não perde tempo Quem tá feliz não te quer mal Quem tá feliz é positivo Quem tá feliz é positivo E respeita a dor do próximo Gente feliz não enche o saco, não Gente feliz não enche o saco, não Quem tá feliz não enche o saco Quem tá feliz não enche o saco Gente feliz não enche o saco, não 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 Gente feliz não enche o saco, não